A crise dos Mises de Cuba de outubro de 1962 foi um confronto direto e perigoso entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria e foi o momento em que as duas superpotências mais se aproximaram de um conflito nuclear. A crise foi única de várias maneiras, apresentando cálculos e erros e cálculos, bem como comunicações diretas e secretas e falhas de comunicação entre os dois lados. A dramática crise também foi caracterizada pelo fato de ter ocorrido principalmente no nível da Casa Branca e do Creni, com relativamente pouca contribuição das respectivas burocracias tipicamente envolvidas no processo de política externa, bem como conhecemos hoje. Após a tentativa fracassada dos Estados Unidos em derrubar o regime de Castro em Cuba, com a invasão da Baía dos Porcos, enquanto o governo Kennedy planejava a Operação Mangusto, Em julho de 1962, o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev chegou a um acordo secreto com o primeiro-ministro cubano Fidel Castro para colocar mísseis nucleares soviéticos em Cuba para impedir qualquer futura tentativa de invasão. As tensões se escalaram a ponto das duas nações ficarem a um fio de ataques nucleares mudos e empurrar o mundo ao apocalipse nuclear nunca antes observado na face da Terra, o Outubro Vermelho. Dentro dos inúmeros acontecimentos dramáticos e sombrios na época, destacou-se um evento que pegaria uma frota naval americana inteira de surpresa e sem sobreviventes em 27 de outubro de 1962. Quatro submarinos a diesel soviéticos da classe Foxtrot, cada um carregando um torpedo nuclear, deixaram sua base da Baía de Kola, parte da enorme frota soviética implantada em Cuba, que precipitou a crise dos mísseis. O incidente ocorreu em um dos submarinos B-59, quando seu capitão Valentin Savitsky chegou muito perto de usar seu torpedo nuclear T-5, capaz de afundar qualquer navio submarino a pelo menos 10 quilômetros de distância pela onda de choque da explosão. Embora os americanos nem soubessem disso na época, aconteceu no dia mais perigoso da crise, em 27 de outubro. O episódio desde então se tornou foco de debate público sobre os perigos das armas nucleares e inspirou muitos relatos sensacionalistas. Tudo começou na noite de 27 de outubro. O submarino soviético B-59 passou por uma situação extraordinária, na qual o capitão Savitsky poderia ter usado um torpedo nuclear contra as forças de guerra anti-submarino dos Estados Unidos. No momento da apresentação, o também capitão de segunda classe, Vazely Arkhipov, era a única testemunha ocular dos acontecimentos na torre de comando e das reações imediatas de Savitsky. Sua apresentação décadas após o evento dramático, durante uma conferência de 1997, foi reveladora. O possível uso de uma arma nuclear e seu próprio papel na resolução da situação. Quando o submarino soviético, sob comando do capitão Savitsky, emergiu na noite de 27 de outubro para carregar suas baterias esgotadas. O comandante, que subiu a torre de comando com o Arkhipov, ficou chocado e cego pelas ações inesperadas dos navios e aviões de guerra de submarino dos Estados Unidos, descrito como sobrevoos de aviões apenas 20 ou 30 metros acima da torre de comando do submarino. A marinha americana estava utilizando poderosos holofotes, disparo de canhões automáticos com mais de 300 projéteis, diversas explosões, lançamento de cargas de profundidade, corte na frente do submarino por contra-torpedeiros a uma distância perigosamente pequena, apontando armas para o submarino, gritando nos altos falantes para parar os motores. Se gosta do nosso conteúdo aqui no YouTube, nos ajude doando qualquer valor para a nossa chave pix, canalaramilitarof.com. Observando a situação caótica e acreditando que a então União Soviética estava inserida na Terceira Guerra Mundial, isso por conta das dificuldades de comunicação dos submarinos que passam muito tempo imersos. O comandante Savitsky ordenou um mergulho de emergência e, pensando que estava sob ataque, ordenou o disparo do torpedo nuclear T-5 contra as hostilidades da marinha americana. Os relatos de tripulantes que participaram do evento, posteriormente em conferências após a dissolução da União Soviética, Orlov e Ketov. Mais tarde também de Anatoly Leonenko e Viktor Mikhailov, que eram comandantes da unidade de torpedo número 3 no submarino soviético B-59 e chefe do grupo de navegação de combate, respectivamente, confirmam que Savitsky, de fato, ordenou o mergulho e pediu o lançamento do torpedo nuclear do submarino. O comandante Savitsky realmente acreditava que estavam sob ataque e que a guerra com os Estados Unidos já havia começado. Apanhado, desprevenido pelas agressivas ações norte-americanas, Savitsky entrou em pânico, apelando a um mergulho urgente e a preparação do torpedo número 1 com algiva nuclear, mas não conseguiu descer rapidamente a escada estreita da torre de comando, que estava temporariamente bloqueada pelo oficial de sinalização e seu equipamento. O então comandante de flotilha, que estava junto com Savitsky, o Arkipov, que ainda estava na torre, não mencionou qual foi seu papel na situação crítica durante os relatos públicos na década de 90, mas apenas salientou que, em alguns minutos, ficou claro que os dispositivos americanos estavam disparando ao lado do submarino e, portanto, não estava sob ataque. Arkipov viu que os americanos estavam realmente sinalizando, não atacando. Chamou o comandante de volta às pressas antes que chegasse ao posto de comando, passaram a debater sobre a situação e o acalmou. De fato, o comando de Savitsky nunca foi transmitido ao oficial encarregado em preparar e disparar o torpedo nuclear e o submarino soviético sinalizou de volta aos americanos para cessarem todas as ações provocativas. Isso permitiu que a situação fosse neutralizada. Os comandantes dos submarinos tentaram suprimir a história do incidente no B-59 por muitos anos, algo em torno de 40 anos, mas os relatórios foram desclassificados a partir de 2002. Em 1997, já havia relatos históricos dos militares que participaram do evento que poderia desencadear um enorme ataque de torpedo com potencial nuclear acima de 4,8 quilotons. quase três vezes abaixo do potencial da bomba que caiu em Hiroshima, mas ideal para um dispositivo submarino em acabar com uma frota naval americana. Faça parte do nosso canal se inscrevendo e ativando o sino de notificação e siga o nosso canal no Twitter e no Instagram pela arroba área militar off. E aí Legenda Adriana Zanotto